O Dito Amorcha falou, vou pagar tudo. Eu disse, vou pagar tudo. Gastou já 130 paus em comida. Acabou o boda, manegame, devolver. E aí, meu pibos, já sabe onde é que falo o vosso BMDO. Estou aqui para falar um bocado sobre a minha experiência com a Digital Motion. Para cá, se correu bem, correu mesmo muito bem. Porque, eu não sei se foi o meu primeiro videoclipe, mas acho que sim. Foi o primeiro videoclipe com aquela qualidade mesmo top, mesmo cheguei. Desde então, quando o primeiro trabalho correu bem, começámos a trabalhar mais vezes, começámos a fazer várias músicas juntos, vários videoclipes juntos. Então, eu, como eu sinto mais, eu chamo a polícia. É um dos vídeos que, não sei porquê, não sei se é da qualidade, não sei se é da envolvência do vídeo todo, mas é um dos vídeos que eu mais gosto. Além de ter sido uma participação, como era o Monsta, o Monsta, estamos aí a fazer acontecer, nós tínhamos uma garagem, nem era bem a garagem, era uma arrecadação. E aquilo que nós fizemos lá naquela arrecadação foi mesmo tipo, uau, é mesmo, metemos mesmo as ideias em prática e fizemos, e basicamente dividimos um vídeo em três partes. E fizemos mais uma parte que não tinha nada a ver com o vídeo que metemos no final, que também foi tipo, uou, todo mundo que viu, foi tipo um videoclipe em cima de outro videoclipe. Eu acho que foi, acho que é isso que me faz pensar que o Chame a Polícia foi para mim, né, que o Digital Marshall foi mesmo um dos melhores vídeos que nós fizemos. O que é essa explicação de eu gostar tanto desse videoclipe é porque foi mesmo muito, muito nice. Aproveito já, olha, vão lá ver, Chame a Polícia, está muito top. Estão a precisar de visualizações. Obrigado. Eu acho que isso não tem muito a ver com o videoclipe, acho que tem mais a ver com a música. a música, a música me perdoa, acho que é uma música que eu quando fiz, não estava a sentir muito, mas as pessoas estavam tipo, a minha volta, estavam ao acesso, então decidimos lançar a música. E o videoclipe também, como a música já não era uma coisa que eu estava a sentir muito, fizemos o videoclipe também, também acho que é um dos videoclipes que eu não sinto assim tanto, mas não acho que nem pelo videoclipe, acho que é mais pela música, porque a música está boa, né, está a receber grande feedback, é uma das minhas músicas que tem umas visualizações, por incrível que pareça, mas também nunca, ou se cantei for uma vez ou duas vezes, nunca cantei essa música em shows ou em espetáculos. O pior dia de filmagens com o Digital Motion, foi quando estávamos a filmar o vídeo, roça-roça, e ele estava um bocado atrasado, um bocado, tipo, uma hora, duas, e nós íamos a filmar aquele vídeo, tínhamos que aproveitar o Porto do Sol, e aí eu estava a ligar para ele, olha, já estamos todos aqui, e ele disse, não, estamos aqui a chegar, estamos aqui a chegar, e nós tivemos, tínhamos saído de Lisboa até Setúbal, e, acho que éramos três carros, ou dois carros, e ele saiu mais tarde, só que eu tinha receio que nós perdêssemos o Porto do Sol, não, naquele dia mesmo lhe falei muito mal, lhe falei muito, sim, mas nós tínhamos combinados a sair de Lisboa todos juntos para Setúbal, só que, a meio da viagem dele, acho que o carro também estraga, então nós estávamos todos lá já na praia à espera dele, todos os figurinos, todos os figurantes, toda a gente lá à espera, e ele ligou a dizer, olha, não posso aparecer porque o carro, teve um problema, o carro estragou assim, então foi mesmo pior, foi um dia perdido, foi um dia mesmo, esquece, tivemos que cancelar tudo, e tentar marcar para o outro dia, graças a Deus, no outro dia também, as mesmas pessoas apareceram, porque estavam todas, envolvidas no projeto, correu tudo bem, mas nesse dia mesmo, foi um dia mesmo perdido, com o make-up, a nível de tudo, make-up, figurino, pessoas, a nível de tempo, acho que esse foi o meu pior dia, com a Digital Motion, já, videoclipo, Rosa Rosa, Take One, praia, acho que o vídeo mais engraçado, o vídeo mais, mais cool, mais funny, mais chill, acho que foi maluco, foi maluco, porquê, porque, foi um videoclipo, que nós decidimos fazer, em, em dois dias, ou três dias, que foi, olha, temos uma casa com piscina, vamos só convidar pessoas, vamos ter comida, bebida, e fazemos assim um vídeo, nós nem tínhamos basicamente, nós nem tínhamos o guião, era só mesmo, casa com piscina, mulheres, homens, estilo, foi, então nós quando fomos fazer, o videoclipo foi tipo, estávamos lá tipo a relaxar, porque, foi um dia de tarde, muito bem passado, foi mesmo chill, estivemos lá a relaxar bem, acho que esse foi o vídeo mais engraçado, nem parecia bem videoclipo, mas estávamos só lá, mesmo a conviver, e ele aproveitou e fez uns takes, e, olha, chegamos em casa, dissemos, olha, vamos fazer esse vídeo, vamos lançar esse vídeo quando? Hoje, e lançámos também, lançámos também no mesmo dia, e, olha, foi mesmo um dos vídeos, mais vistos, pelo menos meus, dele, não sei que ele tem vídeos com mais de, 50 milhões de visualizações, mas o meu foi o mais visto, então, é basicamente isso. Acho que o vídeo, com o melhor conceito, foi o Coisas Loucas, porque, foi um vídeo muito complexo, porque nós te queremos, a mensagem que nós queremos passar, era uma mensagem muito complexa, e, temos o receio, que o público não pudesse, perceber da mesma maneira, da mesma forma, daquilo que nós estávamos a passar, e ser mal interpretados, mas, foi, foi um vídeo que demorou, acho que, duas semanas a fazer, tínhamos que arranjar armas, tínhamos que arranjar, sítios que é para gravar, mas, zonas, não vou dizer perigosas, mas, zonas sensíveis, e, o conteúdo que nós tínhamos, era mesmo um, um conteúdo que não tinha, nada a ver com, com, os vídeos de Kizomba, então, acho que foi um dos vídeos, mais complexos de fazer, na minha opinião, fizemos uma corta-metragem, mas, precisas de não dizer, que é videoclip, mas, para mim, foi uma corta-metragem, e, esse vídeo aqui, foi um vídeo mesmo, muito complicado, porque, além de serem duas semanas, nós estávamos sempre juntos, e, passado, era muita gente, que também não se conhecia, então, estar aí, sempre juntos, havia muitas opiniões, havia, havia, muitas ideias, e, nem sempre foi fácil, ou nem sempre foi, assim, então, calmo, fazer os vídeos, como tinham sido os outros vídeos anteriores, mas, nesse vídeo, pá, foi, esse vídeo, foi mesmo um vídeo muito complicado, o resultado final, está, está, está perfeito, está mesmo excelente, mas, houve muitas contrariedades, e, olha, lembro-me de uma, que, a moto, em que o rapaz, aparece na final, nós tivemos, o rapaz teve um acidente, com a moto, naquele, no último take do videoclip, ele teve um acidente, e a moto, e a moto ficou, totalmente destruída, foi mesmo um choque, quando aconteceu aquele acidente, no último take do vídeo, e que era, acaba esse take, e vamos embora, o rapaz tenta fazer um cavalinho, quer dizer, fez, só que quando caiu, acho que havia uma pedra no chão, e ele teve um acidente, mais um clima de tensão, o videoclip, até nem era para sair, por causa desse, desse, desse incidente, mas, entretanto, depois o rapaz disse, que não tinha nenhum problema, e lá lançamos o videoclip, mas, essa corta-metragem, foi mesmo, muito difícil de se fazer, e, foi bom, porque também foi um desafio, que, que nós, fizemos, e acho que correu bem, acho que correu bem, acho que o resultado final é, é bom, já acabou, o meu top 3, primeiro, chama-me a polícia, segundo, acho que, ou até quando, acho que, ou até quando, está muito bem conseguido, o terceiro, estou mais inclinado, para o migalhas, acho que, top mesmo, é um dos vídeos, que, é o mais gosto, porque está muito bem conseguido, e o, coisas loucas, também, é uma, também é, planos futuros, nós, em tom de brincadeira, falámos sempre, esse início aqui, foi só, agatinhá, para ver como é que as coisas andam, mas, agora mesmo, vamos começar, com, elevar a fasquia, tentar trazer algo, algo melhor, do que existe, no mercado, não posso falar muito, senão, os concorrentes, vão, querer aproveitar as ideias, mas, já, fiquem esperando, nos próximos vídeos, que, vem coisa boa, vem muita coisa boa, então, já sabem qual é a ideia, a primeira razão, mesmo, é a qualidade, eu acho que eles, são mesmo, uma das pessoas, tem tipo, melhor qualidade, então, como, gosto de trabalhar, com qualidade máxima, como gosto de trabalhar, top, 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 acho que essa é, a razão mesmo, pela qual, até hoje, ainda trabalho com eles, devido a, a qualidade, que eles apresentam, no mercado, além disso, também, depois de tanto tempo, a trabalhar, acho, vamos, mais de 5 anos, já se cria, uma, 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 uma amizade, e, como os projetos, são a longo prazo, acho que não convém mudar, de, de pessoas, ao longo do percurso, então, já começamos, quase, os dois, ao mesmo tempo, tanto em modelo, como a partidora, diz o almoço, então, levar até o final, essa parceria, porque, a equipa que se ganha, não se muda, então, não tem como. E aí E aí E aí E aí Tchau.